Saúde! Estamos de volta ao nosso Saúde e Bem-Estar de hoje. Está falando sobre acupuntura, medicina chinesa. No primeiro bloco a gente falou um tanto sobre possibilidades de tratamento, a abrangência de uso da acupuntura, dessas agulhinhas fantásticas, e agora a gente continua falando sobre isso, mas com outras abordagens. Estamos com a acupunturista Núbia Vitoretti, que tem muita atuação no campo da fertilidade feminina. Bem-vinda! Tudo bem, Núbia? Muito obrigada! Tudo bem? E você? Sempre bem-vinda aqui da cidade de Carandaí para o mundo, né? Isso aí! Um grande abraço para o pessoal lá de Carandaí, ali do lado de Barbacena. Mas a gente, no primeiro bloco, falou muito, você acompanhou aqui conosco, sobre a abrangência do uso da acupuntura ao longo já de muitos anos, e você vem com algo que a gente até estava brincando, que é novo, mas não é um novo assim. Quando a gente fala de tradicional medicina chinesa, não tem nada novo, né? Nem quando a gente fala de fertilidade. Exatamente! No Ocidente, a acupuntura é mais conhecida mesmo para os tratamentos de... Foi tratamento de dor. De dor. Isso. Mas na China, eles usam para todas as questões, né? Todos os problemas de saúde. Então, a fertilidade, com certeza, lá é tratada desde milênios atrás com a medicina chinesa. Como é que você acabou se especializando nessa área? Você esteve lá na China, você é formada em medicina chinesa. Por que você percebeu ali um momento de oportunidade de trabalho com a acupuntura dentro da medicina chinesa? Na verdade, eu tive contato com o tratamento de acupuntura para a fertilidade aqui no Brasil. Um curso que eu fiz em São Paulo, há uns cinco anos atrás, e que me chamou muita atenção, porque o professor convidou duas voluntárias para participar, para ele demonstrar, explicar como que funcionava a teoria dele. E aí, a gente tinha um grupo de estudos, né? Daquele curso, e uns dois meses depois, dois ou três meses depois, a participante nos contou que estava grávida, estava feliz da vida, e ela já estava tentando há anos, né? Então, eu fiquei, né? Assim, eu fiquei muito impressionada com aquilo e comecei a buscar mais, pesquisar, e aí conheci outras pessoas, fiz outros cursos, né? E continuo estudando, e comecei a direcionar mais meus atendimentos para esse público. Quando a gente fala das agulhinhas, né? Existe uma questão, se todo mundo que já fez acupuntura, sabe que as agulhas na orelha buscam ali uma posição meio do feto. Isso tem a ver com fertilidade? Tem alguma questão aí? Não, não. Mas o feto na orelha, isso sim, tem? Sim, existe esse desenho do feto. É para mostrar que a orelha é um microsistema, ou seja, tem pontos relacionados a todas as partes do corpo. Então, é só a posição dele para a gente saber, né? Por exemplo, ele fica de cabeça para baixo. Então, os pontos da cabeça estão mais, né? De órgãos da cabeça, olhos, né? É o feto em posição de nascer ali, encaixadinho já, né? Isso. E dali podem ser acionados os pontos do nosso corpo todo? Exatamente. Interessante. E no tratamento de fertilidade, onde é que acontece a distribuição das agulhas? É sistêmico, né? A gente usa agulhas no corpo todo, mas tem, usa bastante no ventre mesmo, no baixo abdômen, às vezes nas costas, lombar, nos pontos do forame sacral também são muito usados para fertilidade, né? Tratam muito o útero, esses pontos do sacro, da região sacral, mas a gente usa no corpo todo, distribuído no corpo todo e na aurícula também. A gente tem uma reportagem que foi feita por nossa equipe aqui do canal Viver Brasil e a gente vai entender melhor isso, depois a gente volta para conversar. Vamos acompanhar a reportagem? Sim. Então, vamos lá. A acupuntura é um dos conhecimentos mais ricos da medicina tradicional chinesa e para o saúde e bem-estar de hoje, resolvemos conhecer como é o atendimento de pacientes que fazem uso desse método. A acupunturista Núbia Vitoretti acabou se especializando na atenção a pacientes mulheres que lutam contra a infertilidade. Eu fiz um curso em 2017 que o tema era acupuntura para o tratamento de fertilidade. E o professor, na época, ele pediu que a pessoa que organizou o curso levasse voluntários para ele demonstrar a técnica, a forma de tratamento. E eu lembro que eu fiquei muito comovida com a pessoa que ele atendeu, que era uma mulher que tinha anos, que estava tentando, já tinha feito vários, passado por várias fertilizações. E, por fim, o médico desacreditado falou que o óvulo dela era ruim, que ela precisava de óvulo doação, que não tinha jeito e tal. Então, ele colheu ela muito bem, né? E fez a técnica, demonstrou, passou umas ervas. E a gente ficou em contato depois, essa turma que fez esse curso, né? Por WhatsApp. E uns dois meses depois, a moça engravidou naturalmente. Então, aquilo mexeu muito comigo. E a partir daí, eu não sei se eu passei a ficar mais atenta, né? Para isso. Fui conhecendo várias pessoas que estavam passando pela mesma dificuldade. Comecei a estudar, comecei a fazer outros cursos. É um trabalho muito gratificante, porque eu vejo a dedicação dessas mulheres antes, né? Eu, como mãe, também acho que depois que a gente tem filha, a gente fica mais sensível, né? A essas questões. E a gente passa por muitas dificuldades, muitas coisas. E essas mulheres já começam antes mesmo de engravidar, né? Essa luta e essa... é um sonho, né? Eu acho muito bonita essa entrega da mulher, o comprometimento com o tratamento. As finas agulhas são usadas a partir de um conhecimento que entende o corpo como um mapa complexo de fluxos de energia. E é do sutil até o denso que essa medicina consegue auxiliar mulheres a realizarem o sonho da maternidade. Com diagnóstico histórico, né? De cirurgia de endometriose, mioma, trompa obstruída, com aderência, né? Todas as patologias, sintomas que levam a uma infertilidade. Às vezes são encaminhadas pela medicina ocidental para a FIV, né? Fertilização em vidro. E eu já tinha buscado, já estava nesse momento de buscar esse caminho, né? Para uma gestação. E aí descobri que a medicina chinesa poderia me auxiliar muito. Então, eu já estava em formação e aí eu comecei, a partir da acupuntura, fazer a minha parte profissional, a minha formação profissional e busquei ajuda também enquanto paciente profissional. Aí eu procurei a Nubia. A gente se conheceu num curso que a gente fez também nessa área de fertilidade. E a partir daí ela começou a me acompanhar. E aí a gente fazia sessões semanais de acupuntura, todos os recursos da medicina chinesa, que é acupuntura, fitoterapia, orientações sobre alimentação. E isso tudo agregou, né? No tratamento e graças a Deus eu consegui engravidar de forma natural aos 38 anos. O atendimento dos profissionais da acupuntura embarca a totalidade do estado do paciente. Desde o seu emocional até as questões físicas. As chamadas mochas também são usadas nos tratamentos. Nubia, você está preparando o que? Conta pra gente. Isso é mocha ou bustão? A mocha é usada pra potencializar o efeito de algumas agulhas ou aquecer a região também, uma região específica. No caso, tradicionalmente, era usado mocha de artemísia, mas quando ela tem um cheiro muito forte, em consultório a gente usa essa de carvão, que tem quase o mesmo efeito. Então pode fazer o estímulo aquecendo manualmente, assim. Aproxima do ponto e afasta. Aí a paciente vai me dar um retorno de quando a sensação já está bem aquecida. Ou posso usar usando a caixinha e deixar no local que eu quero aquecer por mais tempo. Eu falo que além desse apoio, assim, dessa questão mesmo da fertilidade, é um apoio emocional. Porque eu vim aqui, assim, acho que era um tempo que eu tinha pra mim. Porque a gente fica nessa correria, tudo. E aqui era assim, nossa, era uma terapia. Porque além de tudo a gente cuida da gente, a gente conversava, tem essa troca. Era muito gostoso. E aí logo também eu engravidei de novo. E estou com o Arthur aí, de que fez um ano agora. Então, assim, acho que... Acho não, com certeza a acupuntura foi fundamental pra eu ter conseguido as minhas bênçãos, né, meus dois filhos. Na sociedade moderna e ocidental, doenças ligadas ao sistema sexual e reprodutor feminino têm apresentado uma taxa cada vez maior de acometimento. Tais quadros levam mulheres e suas famílias a enfrentarem todo tipo de exames e tratamentos para, enfim, engravidar. O que essas mulheres nos contam é que, por meio da acupuntura, foi possível encarar as razões do feminino descompassado. E só então, depois da integração com essas forças sensíveis e poderosas, ao mesmo tempo, é que os filhos vieram como sintoma da cura. Ai, fico muito feliz, né, muito emocionada. Eu acho que esse é o grande objetivo. E isso também me transforma como mulher, com certeza, assim. Quando eu comecei, na verdade, eu não imaginava o tanto que esse trabalho com essas mulheres e me conectar ao meu feminino, né, me curar também. Muitas coisas que também na correria do dia a dia eu passo por cima. Então, eu acho que é uma troca, né, eu recebo muito com isso, né, e fico muito feliz de poder ajudar a realizar um sonho, né, porque a maternidade me transformou muito também. Então, é isso que eu acho que o meu grande desejo é esse, né, que as pessoas consigam atingir, realizar esse sonho para se transformar, se, né, crescer como ser humano mesmo, não só como mulher, né. Que bacana a reportagem da Duda Ramos, nossa equipe aqui do Canal Viver Brasil. Mais um gol de placa aí, muito bonito, né, Porque acaba dando um elemento para a mulher fundamental, que é de tranquilidade ali, de acalanto e calma. Eu não estou dizendo, além de toda a eficiência da medicina chinesa, tem como uma mãe disse ali, uma futura mãe disse. Com certeza, até porque uma das causas também, assim, da infertilidade das mulheres, né, na sociedade moderna, é essa correria, né, a jornada de trabalho exaustiva, né, que consome a energia que seria usada para, né, para a gestação. Então, muitas delas, é o momento mesmo que tem na semana de parar um pouquinho, parar, respirar, se conectar. Então, tem, com certeza, esse benefício também. Agora, especificamente sobre os mecanismos no tratamento da infertilidade, O que a acupuntura aciona? Porque existem várias formas de identificar um problema, ligado ao útero, ligado a dezenas de fatores, e a acupuntura entra em cada um desses fatores ou entra de uma forma mais geral? Geral e também em questões específicas. Dentro da fisiologia energética, tem alguns órgãos que têm um papel mais importante na fertilidade. Então, a gente faz um diagnóstico para identificar esse padrão de desequilíbrio nesses órgãos para reestabelecer. Então, por exemplo, às vezes, um caso de obstrução tubar, que é o caso da Michelle na reportagem, ela tinha uma estagnação local também, que com o tratamento possibilitando a movimentação do sangue, essas aderências do quadro de endometriose que ela tinha, foram amolecendo mesmo, né? Sim, sim. Para favorecer o... E você chega desse diagnóstico com a ajuda de outros diagnósticos clínicos dos médicos dela? No caso da obstrução tubar, sim. Não tem como fazer, né? E tudo bem, ok com essa parceria, essa multidisciplinaridade, um trabalho multidisciplinar harmônico. Eu acho que é o ideal, né? E isso vem crescendo, essa parceria, eu acho que tem ficado mais fácil nos últimos anos, até pelos médicos das clínicas de fertilidade, eles começaram a perceber, poxa, essa aqui fazia tratamento, e o resultado foi melhor, ou foi mais fácil aqui. Então, alguns começaram a indicar a pontura. Que interessante, porque é importante também a gente dizer assim, que desde o início do tratamento com a acupuntura, até a conquista da gestação saudável, estão falando de quanto tempo? Aí varia muito, né? Depende da... De cada caso. Sim, de cada caso, da idade, da condição de cada uma. Mas, assim, o que a gente pede no consultório, ao receber um paciente, eu falo, pelo menos três meses para a gente trazer esse equilíbrio inicial. porque, veja só, são anos, né, de... De luta, de angústia, de ansiedade. e de maus hábitos, né, que levaram aquele quadro, assim, porque é um... É uma questão, não é um problema isolado, igual você, né, fez aquela pergunta, ah, tem, sei lá, pode ser, tem um mioma, alguma coisa assim. Mas, o que levou esse mioma são uma série de maus hábitos, de hábito alimentar, errado, né, falta de exercício, a rotina mesmo, o estilo de vida. Então... É... No caso, é a indicação do médico que leva até lá, e aí cada caso vai ser de um jeito. Sim, sim. O que está me ocorrendo? É, a demora, né, para a gente conseguir trazer isso de volta, né, fazer essa... Uma paciente falou na reportagem que a médica indicou, como você mesma disse, a médica indicou o tratamento, né, essa relação é muito boa, mas eu queria até te fazer uma provocação com relação a isso, porque às vezes, é... O casal tem tanta ansiedade com o fato de ter filhos, e esse problema tem que ser também tratado com o marido ali, dentro dessa calma e tranquilidade. Existe algum caso que o marido também participa? Com certeza. A gente está aqui falando hoje da infertilidade feminina, mas eu atendo homens também, a medicina chinesa também cuida da infertilidade masculina. E com certeza é uma questão do casal, independente de... O filho é uma decisão, ou pelo menos deveria ser, né? Sim. Então, é importante a participação do marido no processo todo, com certeza. E com o marido também dá para localizar essas questões tão específicas como você disse, ou você atua só mais no campo emocional e ligado à questão mental? Tem como localizar também, assim. Por exemplo, alguns têm problema de baixa contagem de espermatozoides. Isso, para a gente, é um indício que falta uma energia específica. E a gente consegue verificar isso através de outros sinais e sintomas. Então, a gente vai tonificar no triorganismo para aquela energia melhorar, consequentemente, aumentar a vontade. A gente viu na reportagem da Duda um boneco lá representando o corpo humano com muitos pontos ao longo de todo o corpo. São os pontos de trabalho de ação das agulhas? Exatamente. São os pontos nos meridianos. Quando a gente fala meridiano, canal de energia, nesses canais tem os pontos que a gente consegue colocar as agulhas e modular essa energia. E esses canais, eles estão internamente ligados aos órgãos também. Eles se conectam com os órgãos. Por isso que a gente consegue atuar do exterior para o interior do corpo. E a gente viu as mochas. Mocha. Mocha. concentração de calor muito grande que você coloca ali antes ou depois da agulha? Como é que elas funcionam? Pode ser antes, pode ser depois da agulha também. A mocha, ela pode potencializar a ação de uma agulha, então posso fazer colocando, aproximando perto do ponto com a agulha ou uma região mesmo. Os chineses, a medicina chinesa, ela dá muita atenção à temperatura, equilíbrio, dia, quente, frio. e existe um conceito do útero quente para o útero receptivo é um útero aquecido. E às vezes a gente consegue até sentir no toque mesmo que a região do baixo vento está bem fria. Aí nesse caso, a mocha é super bem-vinda para ajudar mesmo fisicamente mesmo. E aí, claro, analisando aqueles pontos todos ali, é exatamente naqueles pontos que você está atuando que esse calor vai concentrar e potencializar mais a força da agulha. Isso, a região, os pontos, os canais, né? Então, aí, para chegar lá no útero, onde a gente quer que fique quentinho, o bercinho, né? Agora, é, assim, importante também a gente dizer que tudo isso vai ter relação lá na ponta, porque parece algo tão complicado assim, na nossa cabeça ocidentalizada, mas, não, por que a agulha vai mudar? Ah, tem tratamentos super desenvolvidos para isso, como é que uma agulhinha vai interferir em algo que a medicina tradicional está se debruçando há tanto tempo? Então, tem pesquisa mostrando que tratamento de acupuntura feito antes da transferência de embriões, por exemplo, num tratamento de fertilização, ela aumenta a irrigação de sangue na região uterina, favorecendo essa implantação, aumentando, acho que, até 30% as taxas de sucesso nesse caso. Então, assim, aumenta a circulação local, nós estamos falando de um fluxo que foi estudado há muitos anos, aquele mapa do corpo humano com aqueles pontos, aqueles meridianos ali, isso não apareceu ontem, nem anteontem, né? Exatamente. Tem muita história aí, né? Tem muita. Agora, e quando não existe uma causa aparente? Quando não tem, está tudo certo, contagem de espermatozoides, a situação clínica do aparelho reprodutor feminino, mas não acontece a gravidez desejada, não acontece? E aí, como é que a acupuntura vai atuar? É, a infertilidade sem causa aparente, na verdade, é a falta de um diagnóstico, né? Ah, é, não é o diagnóstico, é a falta de um diagnóstico, e é muito comum. E nesses casos, como a medicina chinesa, ela não estuda doenças, né? A gente não trata doenças, trata o corpo e os padrões de desharmonia, então sempre tem alguma coisa ali para ser tratada. Né? É, a gente sempre faz avaliação, por exemplo, do ciclo menstrual, que, para a gente aqui, ah, menstruou, né? Assim, a cólica ou não, um pouco importa. E a gente tem muitas características para analisar no ciclo menstrual. Cor do sangue, a duração, a viscosidade, é, o tipo de cólica, tem cólica antes, tem cólica durante, tem cólica no final, isso traz informações importantes de desequilíbrios no corpo que são possíveis de se tratar. Com a acupuntura e com a fitoterapia também, que no caso do tratamento da fertilidade é tão importante, é 50% a acupuntura e 50% a fitoterapia. Mas que interessante, né? Analisar a cor do sangue da menstruação, isso é algo que, para a mulher, pode parecer... Bobagem, né? Assim, não tem importância. Quando você pergunta isso em uma consulta, a mulher normalmente sabe responder sobre isso ou fala, faz uma cara de espanto? Algumas vezes, dependendo da pergunta, ela não sabe responder. Aí, né? Eu peço para observar, para prestar atenção, né? Da próxima vez, é para relatar. Mas... Não é algo que causa um espanto, assim? Porque queria ligar essa questão à questão daquilo que a gente pode chamar de valorização desse sagrado feminino, de voltar ali para o olhar para a potência que é uma mulher ali, se entendendo e se percebendo dessa chave que, de alguma forma, só vai abrir mesmo é do lado de dentro, que ela precisa e que a acupuntura vai dar essa oportunidade, né? De um começo de jornada. Indiretamente, sim. Porque, né? Quando eu te peço, quando eu peço a mulher para prestar atenção nos sintomas, ela passa a fazer esse movimento, né? De olhar para ela e de se preocupar até como será que vai melhorar, né? E fazer coisas para mudar aquilo ali. Então, eu acho que inicia por aí esse caminho de reconexão, né? Porque você disse, né? Pelo menos três meses ali, esses três meses é de terapia. Eu acredito que quando está tudo bem o relacionamento deve melhorar muito, né? Os maridos, o casal deve agradecer muito essa terapia, né? Não terapia, esse tratamento, né? É, e nesses três meses também a gente começa, a gente consegue observar essas mudanças, por exemplo, no fluxo menstrual, que é uma coisa bem óbvia, né? Então, assim, às vezes o sangramento era bem escuro, com muita cólica e ali no segundo, terceiro mês já vem fluido, vermelho, sem cólica, então isso também já dá a credibilidade, né? Para paciente naquele tratado. Ela fala, opa, peraí, isso aqui realmente pode me ajudar. E fortalece o vínculo com o terapeuta também, né? Claro. Depois da gravidez constituída, eu estava conversando no primeiro bloco e falei, cara, é possível colocar agulha na barriga também? É possível? Não exatamente assim na barriga, mas durante a gravidez tem vários outros procedimentos de acupuntura, né? Sim. É possível, mas a gente muda a angulação da agulha, normalmente a gente coloca a agulha perpendicular no abdômen. Na gestação a gente muda a angulação e só usa se necessário. No final, para estimular o parto, para ajudar, também coloca num direcionamento específico a agulha, pode, mas é... não vai enxergar, porque tem ideia, né? Da barriga, tem que proteger aquela barriga... Sim, claro. É superficial, não é tão... não aprofunda tanto a agulha, né? Muda o tipo de técnica também. Durante a gravidez, você também acompanha, você tem um trabalho ali, porque durante a gravidez existem várias outras intercorrências possíveis, né? De dor, né? É... Enjoo, né? Que é muito comum no início, dor lombar, insônia, ansiedade, às vezes aparecem também na gestação, né? Assim, porque é o novo. Então, muitas... A maioria, na verdade, dessas pacientes que conseguem engravidar com tratamento continuo durante a gestação. Até para ajudar no parto também, então, trabalho de parto mais tranquilo. E no parto? Também tem técnica específica para ajudar, né? É... Tem até para... Não. No parto, a gente tem técnicas específicas, tem um ponto específico para ajudar a posicionar o neném, então a gente começa ali por volta de 36 semanas a estimular esse ponto, caso não esteja ainda encaixado, e pontos para ajudar na hora do parto, para aliviar a dor, para facilitar o trabalho de parto. É... Quando... Mas dá para virar o bebê só com a acupuntura? Dá para encaixar o bebê para a posição de nascer ali só com a acupuntura? Em algumas vezes, sim. É mesmo? Tem alguns pontos que parecem que geram mais movimentação no neném, então se ele está quase lá, ele movimenta, mexe um pouquinho e encaixa. Hoje em dia tem uma demanda muito grande, se fala muito de parto natural. A gente já fez vários programas aqui sobre parto natural, sobre cesárea e parto humanizado. O que fica de muito precioso para entender é que parto humanizado, às vezes, pode ser uma cesárea e que parto violência obstétrica pode acontecer até mesmo em um parto chamado natural, né? É importante que tenha respeito, né? Que tenha respeito, enfim. E como é que a acupuntura acaba interferindo nisso? Às vezes tem uma vontade muito grande de escapar da cesárea, mas, inevitavelmente, a mulher vai ter que se submeter a ela? Então, existem pontos que estimulam contrações uterinas que ajudam nesse processo. Mas, algumas situações realmente não é possível e tem que partir para a cesárea. Mas, é mais uma forma de estimular e tentar, sim. Pode ser uma ferramenta de auxílio. A gente está falando do auxílio da acupuntura no tratamento da infertilidade para o casal, né? Estou falando de homens e mulheres que podem usar a acupuntura para isso. Mas, a gente sempre fala aqui que não existe mágica, né? Não tem? É preciso da participação colaborativa do paciente, né? Quais são os hábitos que o paciente deve ter, que um casal deve ter quando opta pelo tratamento da acupuntura para a infertilidade? Isso é muito importante. A gente tem o que a gente chama de pilares, né? Da fertilidade. Que são hábitos, bons hábitos alimentares, como a dieta é menos inflamatória, Pouco açúcar, sem açúcar de preferência, né? Farinha branca, glúten. Qualidade do sono. É muito importante dormir mais cedo. A gente sabe que alguns hormônios são produzidos à noite e precisa de um tempo de sono antes. Então, é muito importante. Atividade física. Trabalhar bem o estresse, as emoções. Então, são pilares. É importante que exista essa participação, né? Da paciente também. Não é só chegar lá no consultório e fazer acupuntura e estar resolvido. Não. Precisa dessa mudança, realmente, esse comprometimento. Mas o que é legal de trabalhar também com essas tentantes é que elas são realmente comprometidas. Então, assim, tudo que a gente propõe de melhora de tratamento, elas fazem, né? Seguem bonitinho a risca. E aí, é uma melhora para a vida, né? Sim, é uma melhora para a vida. Até mesmo para lidar com a frustração de não conseguir, né? Porque eu acho que para tentante, a cada decepção, o abalo vai tomando uma proporção maior, né? Sim, é um ponto que eu trabalho muito, assim. Às vezes, né? Demorado, difícil. Aí ela fala, ah, mas eu vou fazer isso, né? Assim, já estou cansada. Eu falo, não, mas isso é um benefício que você está, né? Trazendo para você, para a sua saúde, para a sua vida. E a partir daí, a gestação vai ser consequência. Agora, você estava falando das ervas, né? Que tem um destaque muito grande na medicina chinesa, né? Como é que elas podem ser usadas assim? Como é que a gente pode colocar essas ervas? Uma dica, uma dica para os nossos, para as nossas telespectadoras. O uso dessas ervas no nosso dia a dia, para ter mais saúde, e também cuidar e tratar a infertilidade. É, na verdade, assim, precisa realmente de uma avaliação. Elas são, né, assim, prescritas para cada caso específico, né? A gente manda manipular. É uma medicação à base de plantas medicinais. Tem chás também, que, né, de uso caseiro. Sim, sim. Mas também específico para cada caso. Ela também, esse uso também faz parte do tratamento, do tratamento, do trabalho todo, né? Sim, tem, né, esse aconselhamento que dá, né, para cada mulher um tipo de... O fato é que, é, questão sutil do contato que a mulher tem com essa natureza feminina, eu chamei de sagrado feminino, isso é também fundamental para, como elemento de cura, né? Está tudo junto, né? É, no equilíbrio ali do yin e yang, a mulher, ela tem a natureza mais yin, né? Então, é mais introspectiva, mais, né, reflexiva. E isso tem sido atropelado na gente, né, assim, no estilo de vida moderno. Então, assim, é um convite também para restabelecer esse contato, esse, né, equilibrar essa energia aí, ter momentos de mais, né, introspecção, de tempo, né? E também, né, Nubê, entender que não tem um fora e um dentro, tem um todo. Isso que, a gente falou no primeiro bloco, né, tradicional medicina chinesa, fala muito sobre isso. Você não vai tratar da... Não é uma questão da infertilidade ou de um problema no pâncreas ou de um problema na coluna ou de um problema de um torcicolo. Está tudo junto, né? Isso. A medicina chinesa, quando a gente fala é holística, é porque isso, ela vê o funcionamento do sistema e o objetivo é restaurar a saúde, né? Então, por isso que a gente fala trata tudo. Tudo. Porque, né, o pano de fundo para as doenças é esse desequilíbrio. Então, equilibrando o organismo, né, a consequência vai ser uma capacidade reprodutiva, né, Uma capacidade reprodutiva, uma capacidade de locomoção, uma capacidade de digestão, de pensamento, de funcionamento, né, que é para isso que a gente está aqui nessa nossa jornada de vida, né? Núbia, muito obrigado pela sua participação, sucesso. Que suas pacientes todas fiquem muito felizes e que Nossa Senhora do Parto dê sempre uma boa hora para elas. Valeu demais. E agradecer a sua companhia também. Compartilhe o nosso conteúdo com o maior número de pessoas possíveis que você acha que vão usufruir dessas informações que hoje foram divulgadas e difundidas aqui na programação do nosso saúde e bem-estar. Muito obrigado pela companhia. Acompanhe também nosso programa pelo YouTube, nas redes sociais e no nosso canal aqui com toda a programação do Viver Brasil. Ficamos por aqui, mas também voltamos por aqui. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto